Até 1961, Goiânia não tinha sequer uma televisão para chamar de sua. Foi nesse ano que a Assis Chateaubriand fundou a TV Rádio Clube de Goiânia, ligada à Rede Tupi. Essa estação se transformaria mais tarde na TV Goiá e em 1991 na Record Goiás. A nova emissora herdou da TV Goiá a vocação para as causas populares. O antigo Goiânia Urgente repetia um bordão que virou símbolo. Me respeite ou eu chamo Goiânia Urgente. O Loares Ferreira, cara de moleque, ainda é desse tempo. Da costela do Goiânia Urgente nasceu o Balanço Geral. O Oloares está no comando do programa desde o começo. 3 horas e 40 minutos ao vivo. O BG mantém a mesma pegada popular. Aliás, ovo é a cara da Record. O ônibus que não passa, a falta de médico ou do remédio no posto de saúde, se a escola não vai bem, se tem mato no bairro ou buraco na rua, a violência que não dá sossego, se a comida ou a gasolina sobem de preço, como vão os times da cidade. O trânsito, o comércio, a indústria, os dramas pessoais, os artistas, o que é feio ou trágico, o que é bonito, surpreendente, se chove ou não chove, tudo passa na Record. E o BG se dá ao luxo de balançar fora do estúdio. Está completando agora, na Assembleia Legislativa, 150 programas em Goiânia e cidades da região metropolitana. O Balanço é o programa mais cumprido da nossa Record. O Goiás no ar vem em seguida. 130 minutos ao vivo com a polivalente Manuela Queiroz. São 6 horas e 30 minutos. A Manuela, praticamente todo dia, dá o ar da graça na programação nacional. Paulo Henrique Santos, o nosso PH, é titular absoluto no time da Rede, no Jornal da Record, no Domingo Espetacular. O CA mistura bom humor, principalmente do Fred e da Jaqueline. Ah, lindeza! Com o pancadão pesado das notícias policiais. Agora eu quero trazer uma denúncia com exclusividade. Ainda que a gente apareça no Brasil todo, é aqui no estado que a Record TV Goiás fincou o pé rachado. Não há nada que aconteça ou apenas exista nesse estado que a gente não saiba e mostre para todo mundo. E todo mundo são centenas de milhares de pessoas na frente da TV todo dia. Juntando tudo, certamente não há um goiano entre mais de 7 milhões que, em algum momento, não nos tenha visto na telinha. Nenhuma outra emissora é tão piqui e pamonha como nós. Nossos profissionais já levaram os melhores equipamentos aos cantinhos mais distantes para revelar um Goiás rico e abundante. Bonito demais da conta aqui de cima. E bonito também até debaixo d'água. Só no Araguai, agora em junho e julho, passamos quase 60 dias. Levamos para Aruanã uma meia Record com a melhor tralha tecnológica da televisão e a maior equipe do jornalismo goiano. Agricultura e pecuária, motores da nossa economia, ganharam espaço só dele. O Agro Record vai ao ar todo domingo com a Nayara Moura. Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você nesse domingo. O Goiás Record está no ar há mais de 16 anos com um resumão das notícias do dia. Boa noite para você de casa. E há pelo menos quatro anos com o quadro Política em Debate toda quinta-feira para contar o que fazem e até o que deixam de fazer os políticos de Goiás. O Cidade Alerta Goiás fez oito aninhos. Era o caçula da companhia até a chegada do Agro Record. Douglas Branquinho está no comando há mais de um ano. Mas o que fizemos e ainda fazemos mais e melhor é curtir a nossa gente. É ser cara e voz do cidadão. É ter ouvidos, câmeras e microfones para suas demandas. É caminhar com ele, pedalar com ele, reclamar com ele e por ele. Nos alegrar e emocionar com ele. Do lado dele sempre. Desde 1953. Que orgulho que nós temos de fazer parte disso, né? E olha, a Assembleia Legislativa de Goiás fez uma homenagem ontem à Record TV Goiás. Um reconhecimento ao trabalho de tantos profissionais que fazem dessa emissora. Um canal que dá voz ao povo sem deixar de lado a informação de qualidade e também o entretenimento. Veja aqui. A emissora que é a voz do povo goiano foi homenageada nessa sessão solene na Assembleia Legislativa. Um reconhecimento que celebrou os 70 anos da Record TV e os 32 anos da Record TV Goiás. É uma emissora que cresce a cada dia. Uma emissora que tem o comprometimento com o telespectador, com os clientes. Então, nós primamos, né? Por tudo aquilo que nós fazemos fazer o melhor. Em mais de três décadas, a Record TV Goiás desbravou esse Estado valorizando todos os municípios goianos. Sempre levando informações precisas, respeitando a confiança dos telespectadores. A proposta do deputado estadual Ricardo Quirino também é uma forma de valorizar essa credibilidade. A emissora faz o seu trabalho com os seus grandes profissionais, mas no outro lado existe talvez o mais importante, que é o telespectador. É aquele que a Record conquistou durante esses anos e conquistou por quê? Por causa de credibilidade, compromisso, notícia séria, um trabalho ali de excelência. Um pouco desta história foi contada num vídeo, mostrando a trajetória de sucesso da emissora. Até 1961, Goiânia não tinha sequer uma televisão para chamar de sua. Foi nesse ano que a Assis Chateaubriand fundou a TV Rádio Clube de Goiânia, ligada à rede Tupi. Essa estação se transformaria mais tarde na TV Goiás e em 1991 na Record Goiás. Ao longo dos anos, investimentos em profissionais e tecnologia colocou a Record TV Goiás como uma das mais importantes do país. Nós fomos o primeiro a usar um tablet no estúdio, o primeiro a usar mensagens e sem contar que antes a gente tinha o sistema de telefone. Tinha as meninas que ficavam na bancada com as fichas anotando recados para o programa. Depois passamos para o e-mail, depois o WhatsApp e a Record sempre ousou demais, inclusive nos ao vivos. São 32 anos de história que reuniu até agora dezenas de personagens que ao longo do tempo escreveram páginas de um novo estilo de jornalismo. Popular de prestação de serviço à comunidade sempre preocupado com a informação precisa. Trabalho que fez escola em Goiás. A gente ensinou, eu acho que para todo mundo, até mesmo para as concorrentes, que é possível fazer um jornalismo de credibilidade, um jornalismo sério, mas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais descontraída. A gente não tem que estar lá dentro de um terninho ou atrás de uma bancada, não necessariamente, para levar a notícia de fato, uma notícia séria, a informação precisa. Então, eu acho que isso fez com que a Record crescesse tanto, tanto nacionalmente como aqui no estado de Goiás. O diretor executivo Cícero Rocha e outros 20 profissionais receberam um mérito legislativo representando toda a família Record. Carlos Furtado é o mais antigo entre eles. Começou na empresa como office boy na antiga TV Goiá, que logo se tornaria a Record TV Goiás. Hoje, ele ocupa o cargo de gerente de operações comerciais. Passei pela parte operacional, passei pela parte de programação, passei pela parte comercial também. Então, hoje, estar nessa posição é um privilégio, né? A emissora sempre se pautou em projetos sociais de sucesso, entre eles, o Bora de Bike e o Balanço Geral nos bairros, que completa sábado 150 edições e será realizado aqui na Assembleia Legislativa. Além de a gente gerar emprego, a gente também melhora a questão social, porque são projetos muitos de cunho social ou de cunho também esportivo, ligado à saúde, ao trânsito, ao esclarecimento da população. 32 anos em Goiás, 70 anos nacional. Com muita credibilidade, com muita eficiência, com entretenimento, fico muito feliz de promovermos esta homenagem a estes homens e mulheres que constroem essa emissora, uma emissora, repito, que transmite credibilidade, entretenimento e, sim, merecem nosso reconhecimento. Parabéns, Record TV e parabéns, Record TV Goiás.